Olá gente, eu sou a esposa de João Caçamba, estou fazendo uma sopinha da roça, que ele é da roça, para ficar forte, aí eu comecei botando a água no fogo, quando freveu eu botei o macarrão para não ligar, aí agora eu vou bater a macaxeira no esticador, a macaxeira tem que tirar esse negócio que tem dentro, esse talim né Léo? Colocar aqui com água, vocês vão ver a sopa da roça, para os que trabalham na roça ficar forte, aí eu vou bater logo a macaxeira, aqui estão os ingredientes né, charque, batatinha, cenoura, cebola, alho, pimentão e aqui é o couro né, é, aí aqui ó, já bati a macaxeira, vou colocar aqui junto com a macarrana, tem que mexer para não grudar, é o fogo de calvão né, é o fogo de calvão, porque o calvão está mais barato e tem o pujão, agora eu vou bater o feijão até para ficar forte também, para samba aguentar o truque da roça, não é que é samba, não sei o que é, já fez um açude até no ar, eu coloco um pouquinho de água, a galinha está, a galinha quer pôr a limpeza, aqui já coloquei a macaxeira, o macarrão cozinha é o primeiro, aí vou colocar o feijão bati no secador, ó, isso é uma sopa bem forte, porque canja só é de verdura, sopa da roça, aí tem que secar o charque, para ficar forte, quem gosta de carne de boi, usa a carne de boi, mas para roça eu acho melhor o charque, que é mais saudável, já não preciso botar nem o saco, eu lavei a charque, agora eu coloco arroz, arroz, esse arroz já é de ontem, eu aproveito na geladeira, já boto na sopa, arroz, botar mais água, batatinha, aqui já é a janta de dinheiro, quem quiser comer meio dia também ela está forte, cenoura, ela vai ficar bem forte, quem gosta de coentos é coentos, mas eu não gosto de coentos, né Léo? Não, coentos eu não sou muito fã não, aqui é pimentão, a metade do andor de pimentão, uma cebola roxa, tanto faz ser a roxa que nem a branca, mas eu coloquei a roxa, três dentinhos de alho, e agora o couve que é o fã, é mulugu, eu sou fã de mulugu, né, e ele mandou essas folhas que ele tem, plantação de couve, agora eu vou colocar mais água, para poder no final, quando lá experimentar, demora quanto tempo no fogo? eu acho que é de uma hora, hora e meia, que o fogo de cálbum é baixo, né? é, agora são nove e meia da manhã, vai para onze horas, é, ai pronto, se não quiser almoçar, colocar mais água para não ficar muito, porque ele vai frevendo, já ficando muito grosso bonita tá, viu? tá, tá muito legal agora eu gosto... a pessoa não espera ali, né? é, eu sou aqui esperando, para ver, medindo, botar essa camarada para dentro, e não caçar de gente, para cair na... ó gente, eu vou pegar a tampa, gostoso é com coentro, mas meu filho não gosta de coentro, então assim eu faço a vontade dele, mas quem gosta de coentro pode colocar a coentro, pronto, agora eu vou deixar cozinhar aqui mexendo, e quando terminar nós experimenta, né Léo? é, esperar uma hora e meia agora deixa eu pegar a tampa, Léo, para cair ó gente, eu vou mostrar só, porque já tá fervendo, infelizmente o Léo vai precisar sair, ninguém vai ver nós, só se for a noite, virar a noite, jantando pode estar tempo não a Léo não vai dar tempo hoje, eu vou mostrar como ela tá, tá começando a esquentar, ferver um pouquinho agora, eu esqueci do tomate, ela leva tomate também, dá para ver lá o tomate? aqui, deixa eu pegar essa conchinha, eu esqueci que leva tomate também, o tomate, dá para ver o tomate, olha, ela serve como almoço, aqui tem o feijão para salificador, a macaxeira para reforçar as verdurinhas, aí quando ela cozinha ela fica mais, mais grossinha, né Léo? apurado, né? mais apurado, aí é no fogo de carvão, deixa eu mostrar o fogo de carvão, o fogo de carvão aqui, porque o bujão aqui custa 75 reais, 65 e o carvão só é 38, né Léo? e a comida fica mais saborosa, porque vai cozinhando aos poucos aqui ela tá com uma hora e pouco, tá no fogo? nem cozinhou ainda não, olha eu gostei, eu assim essa cozinha que eu gosto de botar colorado, eu não gosto dela branca mas infelizmente vou repetir, o sabor dela é o coentro, mas como meu filho não gosta de coentro aí eu faço a vontade e o desejo dele mas tá bonita, e o cheiro tá gostoso, né? tá, aí achar que tá aqui, eu só fiz lá bater muito sal, mas quem gosta de sal pode colocar mais um pouquinho de sal aqui dá pra nós duas famílias, que tem meu pai, Romero, eu, meu filho e João aí nós almoço no meio dia, que é um dia domingo um almocinho rápido e à noite aí tá aqui, mas infelizmente não vai dar pra provar que o Léo vai ter que sair aí só fiz mostrar ó, tá bonito, tá, o cheiro tá... tá, aí tá aqui, cozinhando aos poucos, tem que mexer porque ela gruda embaixo na panela João Caçamba não tá também, só tá eu e o Léo João Caçamba foi pescar, a lei gosta de pescar, viu? João Caçamba é na pesqueira e eu no fogo pra cozinhar no próximo vídeo eu vou mostrar o biscuit refogado pra os da roça, tem que ficar bem alimentado, forte como vocês sabem, João Caçamba fez o biscuit sozinho na mão, não foi Léo? foi, trabalhou uns três meses precisa tá bem alimentado aqui foi o couve que eu falei com o Molugu ele tem a plantação de verdura e trouxe o couve agradeço a Molugu, obrigado Molugu, Deus abençoe você e sua família, merece tá bem famoso já sucesso aqui, aí Léo não vai se esperar não, né Léo? não, eu vou ter que sair jantar aqui sim isso foi mais um vídeo de hoje com o Léo do João Caçamba quem gostou já se inscreve lá deixa aquele joinha e até o próximo vídeo Deus abençoe a todos a todos a todos e aí ó